ela para apresentar aqui. Eu estou com dois computadores, então se vocês me virem olhando assim para o lado, é o computador que tem um slide, porque aí facilita aqui meu processo de enxergar vocês também. Primeiro, falar do desafio do tema. Ela não me deu limite de tempo, viu gente? Eu acho que é um negócio para a gente ficar aqui até a noite, né? Espero que vocês tenham aí a comida, porque é um tema digno, obviamente, de... Enfim, é um tema extremamente complexo, eu vou tentar aqui trazer principalmente a complexidade, mas antes de entrar nisso, eu só estou falando do tema porque tem um slide, ao fundo do slide tem uma imagem que nós temos aí, que é a aldeia de Logone Birni, em Camarões. É uma aldeia, tá? Então, se vocês imaginavam que eram contas no chão, não. É uma comunidade em Camarões, que a gente chama de uma das comunidades representativas na utilização de estruturas fractais. Não sei se vocês já ouviram falar no fractal, na geometria fractal. O que é aquela a geometria encontrada? As pessoas falam que é a geometria encontrada na natureza. Mas a grande verdade é que a matemática africana, ela é pautada nesta geometria fractal. O que significa fractalidade? É quando a gente consegue pegar um determinado ponto e replicar esse ponto de forma proporcional, de forma em que ele repete a estrutura do ponto inicial, sem perder as características daquele ponto. Onde nós podemos encontrar a estrutura fractal na natureza? As folhas. Se vocês olharem as plantas, ela tem uma determinada estrutura que vai se repetindo, que vai se repetindo, que vai se repetindo, e a gente tem um desenho de uma folha, por exemplo. E aí o homem africano, a mulher africana, fez essa reprodução nas suas arquiteturas. Essa reprodução também encontrada nas tranças de cabelo. Uma trança, ela vai ter um formato, mas toda a trança nago, não sei se vocês já ouviram falar, que é aquela trança fica na raiz, que você consegue ver a raizinha, ela vai fazendo desenhos, ela faz desenhos com a mesma parte, só que essa parte, ela tem proporções diferentes ou não, mas é uma mesma parte, tá? Isso é fractal. Espero que vocês tenham achado isso bem complexo, porque eu estou dizendo para vocês que a aldeia que está ao fundo da tela, ela tem mesmas partes, mas ela se reproduz de forma proporcional a essas partes. Mas cada parte dessa tem um significado social lá dentro dessa aldeia. Por que que eu estou falando isso? Porque é, para mim, a imagem da complexidade dos temas, e é uma imagem, obviamente, simbólica, tá? Para a gente poder pensar cultura, estrutura, mas é para que vocês se sintam confusos mesmo, porque a nossa mentalidade ocidental, ela não consegue conceber uma sociedade a partir de uma estrutura fractal, onde tudo é igual, mas tudo é diferente. Onde as partes que são iguais são também partes diferentes, porque ela não é igual no sentido matemático, no sentido matemático ocidental, tá? Um metro também pode ser três metros, ok? Mas um metro não é três metros. Isso é o que a gente vai conversar hoje sobre feminismo decolonial. É algo que a gente não consegue falar em uma manhã, nenhuma hora, mas, obviamente, a gente precisa trazer para a nossa mente uma desconstrução que não vai acontecer por partes, nem vai acontecer com tudo, tá? Então, isso aqui é um começo? Isso aqui pode não ser o começo, pode ser o fim. Isso tudo que eu estou dizendo vem baseado em uma lógica, que não é uma lógica ocidental de ver o mundo, ou pelo menos de tentar torcer esse olhar de mundo que nós temos. Infelizmente, eu tive que escrever feminismo, isso é ocidental, decolonial, é ocidental, é língua portuguesa, com símbolos que partem da Grécia, de um alfabeto que partem de uma estrutura latina, tá? Mas, para quebrar isso, eu trago ao fundo essa imagem. Então, espero que todo mundo tenha aí torcido o juiz um pouquinho, sem entender, ou entendendo. Quem já conhece, algumas coisas foram aí auxiliando. E aí, eu não vou falar disso, eu quero falar agora, pelo menos não vou continuar de passar aqui no slide, vou falar de mim, né, primeiro. Eu sou graduada em Letras Vernáculas e Português como Língua Estrangeira pela Universidade Federal da Bahia, sou mestra e doutorando em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, sou professora universitária na Faculdade de Águia de Medicina, aqui em Jacobina, Bahia, e sou coordenadora nacional dos projetos do programa de extensão, que tem projetos e pesquisa em diversidade da ânima, do ecossistema ânima. Já organizei um livro chamado Incruzamentos Culturais, pela segundo selo, tenho poesia publicada, tenho artigos publicados, sem esse acento ainda, publicados, na área do letramento e na área da cultura afrodiaspórica, né, também o acento do diáspora tá, deveria estar no O. E essa foto aí eu trago uma camiseta da Velcro, que é uma marca, que também estou usando outra camiseta da Velcro, vou pedir patrocínio, que é uma marca de amigas que tem uma simbologia, né, do Velcro aí na perspectiva lésbica, e elas também têm proposto cada vez mais trabalhar com a questão do feminismo. Então, nessa camiseta tem a Angela Davis, a Cotirene, a Conceição Evaristo, a Bel Rux, e quem mais? A Bel Rux, Angela Davis, eu acho que são essas, neste momento, tá? Então, essa é a Jan, que vai conversar com vocês hoje. E aí, quando a Bela me convidou, eu vi o título e eu falei, ah, legal, bacana, eu gosto muito desse assunto, eu uso muito o conceito a partir da perspectiva decolonial, a partir desse símbolo, né, dessa expressão, e vai ser, para mim, muito interessante revisitar algumas literaturas, alguns textos, algumas autorias, eu sei que o assunto, ele tem ganhado muito corpo, mas eu tenho trabalhado com esse conceito desde 2016, né, estava revisitando os meus materiais aqui, Bela, de uma aula que eu dei, e ao revisitar isso, eu enxerguei lá atrás, eu falei, caramba, tem quatro anos, depois não, já é 2021, tem cinco anos que eu dei essa aula, já lendo um pouquinho antes o conceito de descolonial, alguns outros conceitos, e desde 2012, 2013, ali, estudando o conceito de pós-colonial, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas coisas. Então, para mim, eu não quero fechar para vocês o que é isso aqui, tá? Não é meu compromisso aqui, eu não quero fechar esse compromisso, porque, como eu disse, eu precisaria aí de alguns dias para a gente poder fechar. Vou propor à Bela aí a gente organizar um mini curso sobre o tema, onde a gente possa ter aí, né, uma carga horária relevante para falar disso, porque, primeiro, para a gente falar desse assunto, a gente precisa ter alguns conhecimentos prévios, que eu não vou cobrar que ninguém tem aqui, então eu vou imaginar que a gente não tem esses conhecimentos, e aí, se alguma coisa ficar não compreensível, coloca, por favor, no chat, pergunta, não deixa passar, por já, tá? Não deixa passar. Mas eu não pretendo trazer isso. E aí, eu quero começar falando o seguinte, gente, assim, eu falo que eu quero começar, mas eu já comecei. Primeiro, o conceito de feminismo é uma coisa gigantesca, o conceito de decolonial é outra coisa gigantesca, tá? E aí são dois elementos. Feminismo aí, ele está num lugar protagonista. Decolonial está no lugar da qualificação, que é o lugar do adjetivo. Quando a gente fala mulher bonita, a mulher está no protagonismo, bonita é um adjetivo, é um acessório para a mulher. Então, decolonial aí também é, ganha esse lugar de acessório, e aí não entenda um acessório como aquilo que é desprezível ou que pode ser mudado. Literalmente pode ser mudado, porque a gente poderia estar aqui falando feminismo preto, poderíamos estar falando feminismo do século XXI, e o decolonial não estaria presente. Então, é acessório nesse sentido, tá? Mas os dois juntos trazem confluências de outras perspectivas que não conseguem sair daí, e que a gente é obrigado a pensar e a caminhar a partir desse lugar. Ou seja, quando eu junto feminismo e junto decolonial, eu sou obrigada a fazer um caminho, um percurso dentro desse espaço, tá? Eu sou obrigada a fazer um percurso dentro desse espaço. Eu tenho o feminismo, eu tenho o decolonial, e existem coisas aí que estão submetidas, que estão interligadas, que estão comprometidas, que não dá para a gente desassociar, tá? E aí eu vou dizer quais são essas coisas lá na frente. Mas para a gente poder pensar em decolonial, a gente precisou ouvir a música da Lué de Luna. E ali a gente já tem parte do conceito de decolonial, tá? Vocês lembram o que a música fala? Vocês estavam acordados enquanto a música tocava? Quem lembra? Quem lembra? O que marcou da música? Quem pode falar assim, poxa, eu lembro e a frase tal me marcou? Não, não estava acordado pela... Eu não lembro a frase direitinho, mas fiquei pensando no onde está o amor. Eu falo quatro línguas e onde está o amor. Algo nesse sentido, que inclusive me fez lembrar de uma passagem de um poema que aparece numa música do Emicida, que fala assim, né? Eu descobri o que me faz humano. É o amor que me faz humano, que me emancipa, sabe? Que é uma coisa que eu acredito. Então, assim, eu fiquei... Acabou que isso me chamou mais atenção para um atravessamento que eu vinculo com a minha vida. Legal, o que mais? A Bela fez o papel de anfitriã, né? Os outros ficaram caladinhos. Mas aí, para que a gente possa entender que existem coisas que certos... Apenas certos provérbios dão sentido. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou ler a música para vocês, tá? Ou seja, vou repetir, porque a gente precisa, muitas vezes, da repetição para ganhar esse lugar. Atravessei o mar, um sol, Da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, Dentro uma oração, Um adeus. Eu sou um corpo, Um ser, Um corpo só. Tem cor, Tem corte, E é a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Sou minha própria sorte. Pronto, estou toda arrepiada aqui, porque isso aqui, gente, é o Decolonial, tá? E aí, eu vou repetir. Eu sou um corpo, Um ser, Um corpo só. Tem cor, Tem corte, E é a história do meu lugar. O meu corpo tem cor, Tem corte, E o meu corpo tem a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Ou seja, O meu corpo é aquilo que me move, É aquilo que me, Que faz com que eu navegue. Sou a minha própria sorte, Porque no início ela fala, Eu sou um corpo só, Um corpo solitário. Atravessei o mar, Um sol da América do Sul me guia, Trago uma mala de mão, Dentro uma oração, Um adeus. E ela repete, tá? Je sui zici, Ainda que não queiram não. Eu sou, Ainda que não queiram. Eu sou, Ainda que não queiram mais. Eu sou agora. Cada rua desta cidade cinza, E é que a gente está falando de São Paulo, tá? Geograficamente a gente vai localizar em São Paulo. Sou eu, tá? Cada rua desta cidade cinza, Sou eu. Por quê? Qual é a minha cor? Ok? Olhares brancos me fitam, Há perigo nas esquinas, E eu falo mais de três línguas. Ainda que com toda esta expertise de falar três línguas, Eu ainda estou no lugar do perigo, tá? E a palavra amor, cadê? E a palavra amor, cadê? E aí ela repete, tá? Por que isso é importante para a gente? Porque aí eu quero mostrar para vocês um outro corpo no mundo. Esse aqui. Eu sou a minha própria embarcação. Eu sou um corpo no mundo. Jean, por que isso é importante para o decolonial? Por que isso é importante para o feminismo? E aí, claro, o feminismo a gente tem a marcação da mulher, A gente vai ter a marcação da feminilidade, A gente vai ter a marcação de tudo que possa nos levar Para um olhar do feminismo, da mulheridade. Pensem em tudo que possa trazer uma marcação Para um lugar da transvestilidade, Para quem aí sabe que a gente tem já o conceito de travesti Como um conceito de gênero. Então, da mulher trans, da transvestilidade, enfim. Então, eu sou um corpo no mundo. E por que isso é importante? Porque o decolonial é a presença de corpos no mundo. O colonial foi a venda dos corpos escravizados de África. Não existe colônia sem corpo. Porque a colônia, ela é justamente a opressão De uma mão de trabalho, que a gente chama de mão de trabalho, Mas não é de mão de trabalho. É de corpo. Corpo que pensa, corpo que anda, corpo que ama, Corpo que veste, corpo que compra, corpo que usa, Corpo que transa, corpo que beija, Corpo que grita, corpo que xinga, Corpo que mata, é esse corpo. A colônia, ela se funda na presença de um corpo. A constituição do que tem esse corpo é tudo isso. E aí a gente tem a literatura para nos ensinar. Gente, não dá para viver um mundo antirracista sem ler literatura. E aí eu estou vendendo o meu peixe. Já é porque você é graduado em letras também, né? Mas não dá. Se você quer conhecer, tá? Não vai conhecer de outra forma que ninguém vai te contar. Você tem que ler a literatura preta que conta o que aconteceu. É Lima Barreto, tá? É Maria Firmina de Jesus, Carolina Maria de Jesus. Enfim, aí são os mais antigos. É o Cruz e Souza, tá? Pegando aí o pessoal do período que atravessa ali esse período colonial e traz para sua literatura marcações de uma colônia. Ler também os caras escrotos como o Joaquim Macedo, que escreveu A Moreninha, que escreveu Vítimas Algozes, que são literaturas escrotas, mas que são literaturas que a gente pode situar esse corpo também no mundo, fazer uma leitura etnográfica da coisa, não fazer uma leitura venerando a literatura daquele autor, como aquele outro lá que fez com que todo mundo achasse que a dona Benta que merecia ser a marca da farinha de trigo. Monteiro Lobato, né? Então, assim, Monteiro Lobato tem um lugar estratégico para que a gente continue com um olhar discriminatório, né? E esse que passa um gato lindo na tela da Bela. Tive que falar de gato, gente, porque a minha gata está fugida, ela está no cio. E hoje, quatro horas da manhã, ela chegou e ficou no telhado da vizinha que eu não consigo alcançar, e não chegou ainda em casa, e eu estou bem, enfim, abalada ainda. Mas vamos lá, mas me acordou quatro horas da manhã. Então, até aí a gente tem a percepção que quando eu coloco essa música, quando eu peço para a Bela trazer essa música, aí a gente está falando de valor e de capital, tá? A gente está falando de um corpo que tem um valor, de um corpo que é um capital, de um corpo que tem uma valia, e isso é importante para que a gente não perca de vista essas coisas. Bela, se tu quiser me ajudar com o chat, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você me diz, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui que eu vi que tem. Temos reações. Obrigada, que o Jean é maravilhoso, é ótimo. É bom acordar assim, né? Vendo uma mensagem dessa. Ô, Jean, você arrasta aí seguidores e seguidoras pelo Brasil inteiro, né? Não, não sei disso não. Você viu a variedade de gente que tem aqui? Sergipe, Ceará. Muito legal, Itadina, Sul da Bahia, conheço. Obrigada, Cátia, pela... Minas aí também. Caral, pressão da ideia. E aí o corpo é aquilo que carrega tudo, o corpo carrega uma alma, o corpo carrega a ideia, o corpo carrega a ação, a ação de fazer, o ato de fazer. E aí a colônia, ela vai oprimir tudo isso, ela vai controlar, ela vai fazer uso disso. Só que o controle, ele foi tão estrutural que não foi o controle apenas da ideia, quando a gente fala assim, ai, aquela história da imprensa, o valor de falar, o pessoal diz, como é, gente? Me ajudem, podem ligar o microfone. repressão da imprensa, não, censura, né? Não se trata de uma censura. De um, olha, você não vai poder falar, você é censurado, sua música não toca, e tudo bem. Você vai ficar ali mal, ouvindo ameaças, tudo bem, mas você não morre. Tá? A gente está falando de censuras que não matam. Quando você vai para a colônia, você tem censuras que matam. Porque, na verdade, nem existe a censura, existe a morte, porque não dá tempo de censurar, né? Ali o corpo vai ser interditado. O corpo é interditado. Então, está tudo ao redor de um corpo, de um corpo que tem um conteúdo extremamente importante. Por isso que eu trouxe essa música. Porque quando a Lued Luna está falando isso, observem que no clipe aparecem várias pessoas que são imigrantes. Então, ela também está tocando na questão não só racial, mas também na questão migratória, em um período que a música é lançada, que a gente já tinha ali um grande espaço de haitianos chegando no Brasil. Por conta da cooperação internacional Brasil-Aiti, você vai ter ali uma grande quantidade de haitianos chegando ao país. Mas quando chegam aqui, desculpa, todo o texto da cooperação, o país não suporta acolhimento para essas pessoas. E por que ela fala mais de três línguas? Porque os haitianos falam francês, os haitianos falam crioulo, e eles podem falar, falam duas, três línguas crioulas, e ainda falam inglês. Então, mesmo você tendo aquilo que é considerado como um valor nesse espaço de sociedade contemporânea, naquele corpo, por conta de uma cor, isso se esvai. Isso é decolonialidade, tá? E aí eu vou voltar aqui para a gente poder falar aí dessa questão do feminino e da colônia. Deixa eu ver aqui. Vai ter lista de presença, já vi que o pessoal comentou. Ó, a Bruna marcou dos históricos. Obrigada, vou repostar. BH em peso, né? Psicologia jurídica. Se eu fiz, não. Se foi para a minha pergunta, não. Vamos lá. Então, o feminino, gente, é esse lugar que, quando a gente fala de feminino, a gente está falando, muitas vezes, a partir de um lugar biológico, tá? E aí a gente já tem uma primeira coisa que vai ser o seguinte. Nós temos, tá? O feminino. Que a gente vai sempre olhar para um lugar do biológico, e que essa junção do biológico e das competências que foram atribuídas às mulheres com o passar dos séculos, dos anos, dos milênios, na sociedade ocidental, tá? Porque as mulheres, elas têm várias configurações em vários lugares do mundo. Nós que vivemos aí nessa sociedade ocidental de uma mesma forma. Fez com que muitas das mulheres que sempre estiveram nos outros lugares que não aqueles lugares convencionais, e funcionassem, que mulheres que estavam nesses lugares convencionais começassem a olhar, né, para esse outro lugar. A gente não pode esquecer que o que vai impulsionar mesmo uma visibilidade dessa lógica de mulheridade, de sororidade e tudo mais, vai estar ligada ao capital também, a indústria, né? Quando a indústria começa a precisar colocar essas mulheres nesse espaço de trabalho, porque os homens estão em guerra, grande parte deles, principalmente por conta das guerras mundiais, aí a gente começa a ter uma organização dessas mulheres. Ou seja, enquanto essas mulheres estavam ocupando espaços privados, elas muito dificilmente conseguiam se articular ou fazer coisas do tipo. Quando elas começam a participar de espaços públicos, lembrando que escola aí não tem a configuração que a gente conhece hoje, e aí já não está falando do século XX, já está falando do século XVIII, tá? Não se tinha a configuração que nós temos hoje, onde você coloca as pessoas dentro de uma sala e você traz isso, porque essa constituição de escola também é capitalista, é a lógica da indústria e da massificação, eu preciso colocar uma pessoa para atender 30, porque antes, na Grécia, você tinha um mestre, dois, três, quatro discípulos, que às vezes aconteciam discípulos em lugares diferentes, tá? Aí você vai ter discípulos em momentos diferentes. Ah, eu sou a Platão, né? Por exemplo, a Isabela é Aristóteles, e eu começo a fazer a mentoria da Isabela, mas daqui a pouco surge ali o Aleph, que eu não lembro de outro discípulo do Platão, não sei, Aristóteles, vamos supor que foi Aleph. E Aleph chega dois anos depois e ele vai participar, e eu já vou colocar Aristóteles para conversar com Aleph, e assim vai. Então, essa lógica de escola, como a gente conhece, ela também está ligada ao que a gente vai chamar de modernidade. E aí, modernidade mesmo, quase contemporaneidade para a gente, tá? Hoje, perguntaram aqui o que é mulheridade, conceito de mulheridade, a Maria perguntou. Pronto. Então, trazendo a ideia de feminino, primeiro, o feminino, ele extrapola, por exemplo, a perspectiva de mulheridade, tá? Porque aí, a mulheridade vai estar ligada muito mais ao conceito do que a gente vai colocar como mulher. O feminino, ele sempre foi colocado, é igual a história do poema e da poesia, né? Você tem o poema que é estrutural e a poesia que pode estar dissolvida em várias outras estruturas. A feminilidade, ela pode estar presente em várias outras estruturas que não necessariamente se reconheça como mulher, tá? A mulheridade é a adoção e a afirmação de um determinado grupo de trazer para si esse conceito. E aí, isso vai estar muito mais ligado a uma perspectiva política, estratégica do feminismo, o conceito de mulheridade, que traz vários problemas para a gente hoje. Porque quem é mulher hoje e quem é feminino ou feminina hoje, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, falar, ah, o gay feminino, o gay feminina, por exemplo, não comporta a mulher, tá? Essa ideia de gay feminino. Quando a gente fala travesti hoje, já não comporta a mulher, mas comporta o feminino. Só que essa discussão, ela é também, ela é totalmente pulverizada. Você não vai ter um, você tem que olhar para o que você conhece da discussão e olhar para o que faz sentido para você e defender o que faz sentido para você, tá? Então, para a Jan, mulheridade é um conceito que eu não uso tanto. Por quê? Primeiro que eu acho que a feminilidade é mais legal e aí já vai pelo afeto também, tá? O que é que você acha mais interessante? E aí essa explicação é a que eu uso para mim mesmo, assim, ó, Jan, peraí, o que é mulheridade? Quem são as mulheres? O que é conceito de gênero quando a gente pensa mulher? Tá, mulheres negras são mulheres? Quem é que dá o título de mulher às mulheres negras? Você é mulher? E aí a gente vai lembrar de Sorge True lá atrás antes da antes da Simone emborvoar, tá? Antes da Simone emborvoar, fazendo discurso, perguntando, e acaso não sou eu uma mulher? Neste momento, no século XIX, a Sorge True estava questionando o status de humanidade através do conceito de mulher. Tá? Então aí é o conceito de humanidade sendo solicitado para essa mulher, porque não era negado a nenhuma mulher o conceito de humanidade. Então o que é que se negava às mulheres negras? O conceito de mulher. Certo? E o que é um conceito de mulher para aquele período? Mãe que casa, que é respeitada, que tem família, que tem, tá? Tem um espaço de atuação, mesmo que esse espaço de atuação seja privado, mas tem um espaço de atuação. E ali, obviamente, tem o discurso da Sorge Truth, vai ter, obviamente, que um cunho de questionamento sobre sua sexualidade também, sobre as nossas sexualidades, na verdade, tá? E sexualidade aqui, gente, no campo do desejo, no campo de ser desejada, independente da sexualidade enquanto ser gay ou não, ser lésbica ou não, tá? É ser desejado. É aquela história de que a mulher negra não serve para. Aquela péssima frase de que a mulher negra não serve para. Então, quando a gente vai para o feminino aí, e aí, lembrando a vocês, a gente tem que, primeiro, tomar muito cuidado porque é um conceito que está mudando. o conceito de a mulher travesti ou a travesti, elas ainda estão definindo esse conceito e talvez não definam, não cheguem a uma definição. Mas, há pouco tempo atrás, a gente não falava em travesti como gênero e a gente falava que todo aquele corpo que buscava esse lugar do feminino era mulher trans. A gente não pode mais falar que existe mulher trans e mulher cis apenas. é mulher trans, travesti e mulher cis, no mínimo, porque tem outros conceitos flutuantes por aí que a gente não dá conta de acompanhar. Por quê? Porque não faz parte, às vezes, da minha luta, do meu debate. Mas eu respeito, eu escuto e eu respeito. Por que é válido isso? Porque é extremamente importante que as travestis, elas se entendam em um lugar identitário e não nesse entrelugar que está dividido em uma binaridade bizarra e que, na verdade, essa binaridade, ela não começa e não termina de forma bem definida. Ela é um processo transitório. Sempre foi. A gente que finge que não é. A gente que coloca as palavrinhas em lugares diferentes. Até aí, tudo bem, né? Acho que todo mundo aqui entende mais esse conceito feminino, ok? Respondi um pouquinho sobre a questão do mulheridade, não consigo te dar um conceito fechado, porque eu não uso, tá? Mas essa ideia de mulheridade também, ela está ligada a uma ideia de diversidade, tá? Está ligada aí a uma ideia de pulverizar o conceito de mulher. Onde que eu encontro isso? A mulheridade vai dialogar com sororidade, tá? Que é essa solidariedade feminina. Mas elas duas, a palavra feminino, feminina. E até é chato, porque feminino é no masculino, né? Quando a gente fala em conta substantiva. Mas vamos lá. Essa, essa, esse caminho que nós vamos ter para discutir isso, no quesito de mulheridade, a meu ver, é muito mais político do que uma identificação social, psíquica, biológica, eu acho que tem aí uma potência política quando nós falamos em mulheridade, tá? Uma potência política mesmo, que é uma forma de incluir cada vez mais as mulheres em suas diversidades. Porque somos muito diversas, né, gente? É um negócio sério. Colônia. E aí? Colônia. E aí é... Pode xingar, Bela? Fica à vontade. Todos adultos, né? Acima de 18 anos? Tem coisa que não dá para não xingar, né? Ah, pronto. Então, quando a gente fala de colônia, a gente fala da desgraça. Tá? E é isso, tem coisa que não dá para não xingar. A gente tem que aprender a utilizar esses termos para trazer para a nossa vida, porque senão as pessoas, elas falam, nossa, cadê a sua polidez? Polidez de quê, minha gente? Dos estupros que aconteceram? não estou entendendo. Polidez de o quê? Não existe. Não houve polidez quando a gente pensa nas pessoas que tiveram que viajar deitadas, seminuas, em fezes, em urinas, em comidas que eram escassas, justamente para que houvesse o período de atravessar três meses em navegações, que eram acordadas com banho de água salgada, tá? E todo mundo sabe que quando você toma banho de água salgada, você fica com o seu corpo extremamente cheio de sal e tudo mais e se você estiver no calor, aquilo queima, aquilo arde. Não é uma coisa assim, ai, tá? Qual foi a polidez disso? Eu preciso levar uma pessoa branca para dentro de um navio negreiro fazer a viagem para ele entender, pelo amor de Deus, né? Mas se for preciso, a gente leva. Também não acharia ruim, não, fazer um passeio assim, ao invés de fazer o passeio do Elon Musk, do Elon Musk que está fazendo lá para Marte, fazer um passeio assim, passeio disruptivo ao passado, né? Ver se o Jeff Bezos também iria comprar uma passagem direto para o porto de embarque da Nigéria. Mas vamos lá. Seria legal. que aí ele ia ver o que ia vender tudo na internet. Vamos lá. Gente, colonial. A colônia. A colônia é esse lugar que, para a gente, para nós, brasileiros, brasileiras, que tem o mínimo de dignidade com a construção da nossa história, é algo repugnante. porque a colônia, ela é fruto, ela é filha de uma estrutura que é a estrutura da barbárie, tá? Que é a mesma estrutura que Roma disse romper quando lutava para ampliar o seu império romano e chamava os bárbaros de não humanos. É a mesma estrutura. é a mesma estrutura de guerra espartana onde matar não é problema. É solução. É a mesma estrutura de tudo que está no extremo de uma oposição em nome de um domínio, em nome de uma dominação. Então, você tem aqui, nesse lugar colônia, imaginem o mapa do Brasil agora, nesse exato momento, tá? sem, imagine o mapa do Brasil, não estou falando o mapa do Brasil com os estados atuais, imagine o mapa do Brasil sem os estados atuais. E eu espero que vocês sejam capazes de imaginar a fauna, a flora e os povos originários brasileiros nesse lugar. Ok? Conseguiram imaginar guerras? Porque era assim o Brasil antes dos portugueses chegarem. Havia indígenas, haviam tribos, haviam comunidades, populações indígenas que lutavam entre si. Não era também a paz, não, tá? Havia a cobra que matava. Então, assim, beleza, isso é selvagem? E ser selvagem é ruim? é aí que começa o nosso babado. A colônia, a ideia de metrópole, a ideia de colonizador para a colônia é vendida por uma ideia de civilização. Ou seja, o que vocês imaginaram primeiro de um Brasil sem estados, um mapa do Brasil sem estados foi o que foi enxergado por parte deles. Zero. Zero pessoas, zero coisas, zero nada, que tudo que está aqui pode ser derrubado, tudo que está aqui pode ser colonizado, tudo que está aqui pode ser apropriado. E a gente vai se apropriar disso, tá? Mas por que a gente vai se apropriar disso? Porque nós precisamos nos apropriar. Mas como nós vamos nos apropriar disso? Primeiro, a gente vai colocar alguns jesuítas por lá para conversar com a galera e vamos ver qual é o nível de diálogo que vai acontecer por ali. Houve ou não houve nível de diálogo? Houve. Houve diálogo. Os jesuítas, e aí não sei se vocês sabem, eles escreveram a gramática do Tupi-Guarani, que era um tronco linguístico. Tupi-Guarani não se trata de uma língua e eu acho que vocês também já sabem disso. Tupi é uma língua, Guarani é outra, são duas populações totalmente diferentes. Mas os os jesuítas, eles fizeram o seguinte, eles aprenderam essas duas línguas porque eram as populações mais presentes no litoral baiano, que é por onde começa todo o processo de colonização do Brasil, nesse litoral baiano, nessa faixa de litoral que não é curta, vocês devem já ter visto também o mapa da Bahia, e ali eles identificam essas línguas e eles escrevem uma gramática para comunicação com esses povos. E essa gramática foi escrita com base no latim, ele pegou a estrutura do latim e faz todo um estudo dessas línguas e eles se comunicam com essas populações, eles entendem o que os outros falam e a partir dali, do contato com essas populações, também começa a surgir o que a gente vai chamar de língua franco. A língua franco é como se fosse o inglês hoje, todo mundo no mundo precisa falar para poder se comunicar, seria uma língua mundial e tal. Então, a língua franco não era nem o latim, lembrando que quando os jesuítas vêm para o Brasil ainda não falávamos o português, tá? Estamos no processo, o português é considerado ainda uma língua marginal, uma coisa que está sendo constituída, vai ser findada mesmo a sua constituição mais ou menos lá meados para final do século XVI, e ali a gente tinha no Brasil a fala era em latim e nós vamos ter esses indígenas falando essas outras línguas. Quando há o contato entre línguas, há a tendência de surgimento de outra língua, seja ela crioula, o que é uma língua crioula? É justamente o contato de línguas, né? Seja ela uma língua franco, uma língua crioula ela tem, por exemplo, o Jean é da Nigéria, está lá no Haiti e tudo mais, tem uma filha que nasce nesse contexto de violência e essa filha ela começa a pronunciar a mistura da minha língua da Nigéria, sei lá, o Ibo, por exemplo, que é uma língua de uma comunidade nigeriana, de uma população nigeriana, e ela começa a falar uma mistura entre a língua do colonizador e a língua Ibo. E isso dá uma ideia de nova língua. Essa nova língua vai ser chamada de crioula, tá? Que também tem o seu aspecto lá de preconceito do porquê que é crioula. A língua franco é Jean buscando falar a língua do colonizador, que é uma língua maior, ela é suprema, por quê? Porque tudo no sistema político, governamental é na língua do colonizador. Então, por isso que ela é maior, né? Jean começa a falar algumas expressões que não é necessariamente da língua dele, está próxima à língua dele, está próxima à minha língua, e ele também começa a aceitar e entender esses signos que vão surgindo. Então, nenhum dos dois nasceram falando a língua nova. A gente consegue uma intersecção de entendimento entre essas duas línguas. Isso é um elemento cooperado dentro da colônia, dentro do processo de colonização, porque eles precisam, o sujeito que está oprimindo, ele precisa de uma comunicação via língua, porque senão ele vai ter problemas. Se ele dá uma ordem, o cara faz do outro jeito, isso vai gerar um problema. Então, essa comunicação precisa acontecer. E a gente aqui nem vai falar da comunicação em sinais, da comunicação em outras formas e manifestações visuais que a gente não tem como, infelizmente, a gente não tem memória sobre essas comunicações lá no século XVI. A gente vai ter algumas memórias mais recentes, mas a gente não tem memória tão anterior quando a gente vai falar de simbologias, de elementos. Então, quando a gente pensa em colônia, a gente tem que pensar em seres humanos que estão num processo de constituição de um novo espaço. Colônia Brasil, principalmente. Colônia Latina América. Não vamos pensar, por exemplo, em colônias como a Nigéria, que é o colonizador vai até a Nigéria, onde já tem todo um sistema, já tem toda uma constituição e ele vai fazer um processo de dominação diferente do que ele faz no Brasil, que é um processo de ocupação. Então, esse processo de ocupação, quando você não tem povos para ocupar, você não mandou... Quantos portugueses vieram de lá para cá? Ah, veio um barquinho, uma caravela. Veio um barquinho de lá para cá. Ok, tinha 600 pessoas. Pronto, quantos indígenas a gente tinha aqui? Quantos povos originários a gente tem aqui? De notícia de genocídio, a gente tem aí pelo menos 5 milhões de indígenas foram assassinados no processo de colonização. Então, imagina que nós tínhamos muito mais que isso, até porque nem todos foram, de fato, dizimados. Então, quando a gente pensa em colônia, a gente pensa, poxa, quais foram as cooperações que ocorreram? Ocorreram cooperações. ocorreram níveis de comunicação e de interação que a gente não tem domínio. Jan, se houve cooperação e a população colonizada, ela sempre foi superior a essa outra colonização, por que a gente não conseguiu virar o jogo, por exemplo? Por que a gente não conseguiu fazer uma grande revolta e tudo mais? Porque o grande domínio está daquele que também conhece o espaço que ele está habitando. então você tem um colonizador que investe em domínio territorial, tá? E isso vai fazer toda a diferença, por exemplo, quando você traz uma pessoa de África, de qualquer lugar de África, deixa, e aí eu aconselho ler o livro da Ana Maria Gonçalves, que é um defeito de cor. Leia os primeiros capítulos que falam da captura das irmãs gêmeas para vir ao Brasil, né? Que vai ser a grande protagonista do livro, mas ela era uma irmã gêmea, e ela conta todo o processo de como ela foi capturada, tá? Nesse livro. Lá vocês vão ter uma noção muito legal, visual mesmo, de que na Nigéria tinha mercado, na Nigéria tinha portugueses comprando especiarias, na Nigéria tinha nigerianos comprando especiarias dos portugueses e vendendo dentro da Nigéria, você vai ter casas, você vai ter tudo, não é cabana, é uma cidade, e era uma das maiores cidades que se tinha ali, tá? E aí você vai perceber, por exemplo, que quando vai acontecer o processo de captura, na captura, várias etnias são colocadas em um mesmo galpão, lá no porto africano, em algum porto africano, que nesse momento a gente está falando de Nigéria, que depois vai ser colonizado pelos ingleses, então você vai ter lá, né, esse porto, onde várias etnias são colocadas juntas, são misturadas justamente para que comece a haver uma difusão de línguas diferentes, onde eles também não conseguem se comunicar e também não podem, de alguma forma, se rebelar de forma, né, expressiva, são colocados no navio, no porão, deitados, né, em posições, alguns homens são em pé, outras mulheres são deitadas, em posições de imobilidade, são, atravessam três meses e em alguns momentos desses meses de viagem, eles podem ir até o, a parte alta para tomar sol, principalmente quando vai chegando o final da viagem, que é para que essas pessoas fiquem coradas, eles dão mais alimento quando chega no final da viagem, então no início da viagem eles dão pouca comida para economizar a comida, então chega no final da viagem, por exemplo, ah, falta três semanas, eles começam a alimentar melhor essas pessoas, eles começam a dar banho a essas pessoas e permitir banho de sol, tá, essas três coisas acontecem. Se pessoas ficaram doentes nesse processo, eles tiram do meio dessas pessoas de modo geral ou eles esperam ficar melhor, porque lembrem-se que não é simplesmente ah, vou tirar esse aqui, ele tá doente, vou jogar o mar. Eles entendem que ali é uma mercadoria que tem um valor. Se você perde aquela mercadoria, você vai ter que arcar lá no final por aquela mercadoria. Então, se é uma gripe e ele sabe o que é gripe, vamos colocar isolado, vamos esperar melhorar. Se não melhorar, aí sim, essa pessoa vai ser muito provavelmente assassinada, descartada desse navio, tá, dessa carga. E aí, quando a gente tem esse processo, o que é que vai acontecer? Quando as pessoas chegam, por exemplo, no porto de Salvador, especificamente no mercado modelo, que fica em frente ao elevador Lacerda, que é um ponto turístico, quem tiver a oportunidade de ir, não vai poder conhecer o porão. Eu já visitei o porão onde os escravos eram estocados, e aí, gente, não dá pra ficar lá. Mas pelo menos, pelo menos, a pessoa, uma pessoa negra, uma pessoa que sente no corpo que foram seus ancestrais que tiveram ali, não dá pra ficar lá. É um lugar abafado, molhado, é um lugar que o nível do mar sobe. Então, em cima está o mercado onde é negociado, embaixo está esse estoque. Nesse estoque, quando a maré enche, o mar também enche dentro do mercado modelo, no subsolo. E quando se tratava de crianças, por exemplo, que tinham sido traçadas, muitas vezes morriam afogadas, porque a maré enchia e ela era totalmente coberta. Ela não conseguia ficar com o rosto fora desse espaço de água. Então, a gente está falando de colônia nesse nível de controle também. As negociações, elas vão acontecendo em escala menor. Quando você tem uma escala maior, você tem um total controle desses espaços. Qual é a escala menor? Um engenho onde você tem capatazes armados e você tem 20 escravos. E depois você vai ter mais 10. E depois você vai ter mais 10. Porque lembrem-se que é uma empresa. Para você iniciar uma empresa, você inicia uma empresa com mais gente do que sua capacidade de produção ou você inicia uma empresa com quantidade suficiente para dar lucro na sua capacidade de produção? Então, a aquisição escravagista, ela também é uma aquisição capitalista. Por isso que quando a gente vai falar de capital, a gente fala do quão importante que a gente entender esse mecanismo econômico nesse período. A lógica é a lógica capital, é a lógica de mercado, é a mesma lógica, é a mesma matemática financeira que a gente faz hoje para fazer o nosso dinheiro trabalhar pela gente, não tem essa história? Faça seu dinheiro trabalhar por você, é a mesma lógica. O cara comprava um escravo, o escravo era seu dinheiro e ele fazia o dinheiro trabalhar para ele. É a mesma lógica. Ah, já, a diferença é que agora não tem uma pessoa. Ainda bem, senão a gente estaria lá atrás ainda, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que quando nós estamos falando de colônia, nós estamos falando disso. Já, mas o que é que significa a decolonialidade e a colonialidade? A colonialidade é o entendimento de que nós continuamos vivendo sobre princípios de opressão colonial. Esse é o ponto. Ou seja, o colonial acaba quando o Brasil ele vai ser declarado independente, então acaba ali. Temporalmente falando, em estrutura política, acaba ali. Em estrutura econômica, acaba ali, tá? Com muitas vírgulas, com muitas aspas. Por quê? Em 1889, quando nós vamos ser declarados república, o Rio de Janeiro e São Paulo e Espírito Santo e Sul de Minas Gerais utiliza trabalho escravo abertamente. Tá? Então acabou no papel em 1888 a escravidão, mas a escravidão no Brasil continua em diversas fazendas de forma silenciada, mas nesses espaços abertamente. Sabem por quê? Porque a gente está no ciclo do café. É esse ciclo que vai tornar São Paulo a maior metrópole da América Latina. Ou seja, ainda sobre o trabalho escravo. Não existiria São Paulo se o ciclo do café de fato fosse com base de mão de obra de trabalho paga. Não existiria. Tá? Por quê? Porque, gente, São Paulo não é lá essas coisas para produção de café, não. O Espírito Santo tem um fluxo de produção de café até superior em relação até a nível de café. Rio de Janeiro, o corcovado todinho era plantação de café. Não sei se vocês sabem disso. Todo era plantação de café. Ele foi replantado. Aquela floresta não é originária no corcovado. E aí, se alguém no Rio de Janeiro tiver aqui que possa contribuir com essa minha fala, fico até feliz, mas não era. E quando eu fui no Rio de Janeiro fiquei encantada. Nossa, Mata Atlântica. Eu adoro Mata Atlântica, porque em Salvador tinha bastante, mas ainda tem alguns lugares. E eu acho incrível você entrar na Mata Atlântica e você vê a variedade de folhas, de árvores. É um negócio surreal, sabe? Você sente que de fato é o lugar da desorganização brasileira, porque cada estilo de planta, você fala, meu Deus, esse galho aqui, um galho super fino junto a um super grosso, junto a coisa incrível, gigantesca, essas árvores. Eu achei lindo lá. E aí o guia vem e fala, então, aqui não é originário, aqui é replantado, porque antes isso tudo aqui fazia parte da propriedade de Dom Pedro e era café, porque ele gostava de café. E não era nem o processo de venda do café ainda, era bem o processo de consumo, consumo interno, não estava no campo da exportação. Depois que o Brasil vai ganhar é essa coisa do café com leite, e aí também a gente vai ter a participação de Minas na parte, principalmente da produção leiteira, e a gente vai ter esse cenário de São Paulo se tornar, vocês sabem que tinha um banco do café em São Paulo, onde lá dentro eram guardados sacas de café, ao invés de ouro, em forma de commodities. Tem umas viagens assim no Brasil, imagina. Então tá, então já, o que é o DEColonial? O DEC, e aí eu vou colocar aqui esse slide, depois eu volto para o outro, aqui a gente tem o DEC, ele é proveniente dessa marcação do DEC, tá? Então nós vamos ter um momento onde nós falamos de DEColonial, temos alguns autores como o Miolo, temos autores como o Boa Ventura Santos, Souza Santos, se não estiver enganado, que vai falar de Epstemiologias do Sul, esses dois autores são os mais antigos que estão falando de um processo de precisamos enxergar como a estrutura colonial ainda nos atinge para que a gente possa romper com essa estrutura colonial. E aí tem um detalhe, tá? Esse olhar de DEColonial, ele inicialmente está ligado muito à estrutura do colonial, só que isso está muito abraçado ainda por uma cultura não necessariamente da questão negra, tá? O avanço da perspectiva de não tem como não falar de DEColonial sem falar de racismo é mais recente, viu? É um negócio que vem mais para cá. Por exemplo, o Henrique Dússio, que é um filósofo mexicano, ele vai trabalhar com a teologia da libertação. e ele vai dizer, olha, gente, não dá para a gente ficar olhando para essa estrutura teológica e aceitar como nossa, porque essa estrutura ela é colonial. Aí vem um outro cara, o... Nossa, esqueci o nome dele agora, que vai para o olhar da política e fala, gente, essa estrutura de política é uma estrutura colonial. Então observe que o movimento do reconhecimento que vivemos sobre um princípio da colonialidade. Lembra a história de mulheridade, que eu falei que é como se fosse uma pulverização? A colonialidade também. É aquilo que você não vê, você não pega, você não diz assim, está aqui. Mas você, a partir de uma observação sociológica e antropológica, vai entendendo que determinados modos de operar a política, a justiça, a economia, está baseada... Isso, que rano. tem o Minholo, o Quirrano, o Henrique Dussel e o Boaventura, Santos Souza. São os quatro homens brancos que começam a falar de descolonial, tá? E fala de uma forma muito veemente, enfim, mas é uma leitura muito linda também. Eu gosto bastante de lê-los, mas eu gosto de trazer essa lembrança aí, tá? Só que isso começa quando? Isso começa com Stuart Hall, que é um jamaicano que vai viver na diáspora, vive em diáspora na Inglaterra, um senhorzinho muito simpático, muito lindo, ele é de Portugal, muito simpático, muito lindo, que vai escrever a pergunta que é quando foi o pós-colonial? esse texto está no livro dele, no livro dele chamado Identidade Cultural, se eu não estiver enganado. Mas coloquem assim, Stuart Hall, o FMG, foi o livro traduzido pelo FMG, vocês vão achar aí de cara. Lá tem um texto chamado Quem é esse negro na cultura negra? Quem é o negro na cultura negra? E tem um texto chamado Quando foi o pós-colonial? Eu trabalho na minha tese com esse texto, eu parto desse texto porque o Stuart Hall vai trazer um olhar da questão racial. Entretanto, o Stuart Hall não traz o olhar da questão feminina, não traz nada de nada, nem só. Aquela galera que a gente acha gente boa, mas que a gente sabe que, poxa tio, poderia melhorar nisso aqui. Aqueles nossos tios e tias, que a gente precisa puxar a orelha. Mas o pós-colonial de Stuart Hall é o seguinte, pós-colonial, quando a gente fala de pós-colonial, quando a gente fala de pós-racial, quando a gente fala, e eu falo de pós-humanidade, por exemplo, é muito baseado no exercício que o Stuart Hall nos obrigou a fazer, que é o seguinte, o pós, teoricamente falando, ele não é uma marcação de depois do colonial temporal. Ele não é uma marcação temporal do fim da colônia. pelo contrário. O pós é dizer que após o período de colonização, milhares de estruturas coloniais que fazem parte da nossa sociedade se mantiveram. Gente, não existe nada mais colonial do que o nosso poder judiciário. se houver algo mais colonial, me avisem. O poder judiciário provavelmente daqui a alguns anos eles vão romper, vão ter que mudar por conta da economia que está mudando. A economia está exigindo que todo mundo mude. A economia é tecnologia. Está exigindo que todo mundo mude. Então, hoje, por exemplo, a área da saúde mudou bastante. Nós estamos conseguindo nessa virada tecnológica de mudança que não diminui também o tanto de estrutura colonial que a tecnologia traz, porque traz muita... É mesmo, na verdade. Mas a gente consegue nessa mudança e nessa tentativa de adequação com mais teóricos negros, com mais intelectuais pretos, com mais mulheres negras engajadas, com mais homens negros engajados, a gente tem conseguido colocar algumas pautas nesse processo. Isso não significa vitória, nem alegria, nem felicidade. Tem algumas pautas que estão entrando aí. Como, por exemplo, quando a gente fala hoje de medicina à distância, medicina AD, telemedicina, a gente também questiona, tá? Início da caminhada de desruptura. É, a expectativa justamente é essa. A gente questiona o racismo que o médico atribui numa consulta. Quando a gente consegue questionar isso, a gente coloca um cliente, um paciente à frente da telemedicina um pouco mais consciente do que aquele que precisa ir até o consultório e num espaço fechado e num espaço encerrado, ele acaba ouvindo coisas que a gente não tem a mínima ideia do que se reproduz ali de estrutura. E aí, quando a gente vai pra questão das mulheres, a gente não tem nem o que questionar aqui do quão colonial é a estrutura de atendimento às mulheres. Jean, o que você tá falando de colonial aí? Patriarcal entra nesse colonial? Porque a estrutura colonial é patriarcal. E aí, lembra que eu falei pra vocês, quando a gente pensa feminino, a gente pensa decolonial, um monte de coisa vai estar enraigada? Quando eu falo decolonial, eu falo de patriarcado. Não tem como não falar. A gente teve rei, a gente teve imperador, a gente teve milhares de presidentes até chegar uma mulher presidente que foi tirada do governo. Tá? Não tem como não falar. Então, assim, eu preciso, e aí quando a gente começar a ter pessoas que conseguem discutir sobre o decolonial de forma cada vez mais ampla, eu não vou precisar dizer a ela que existe uma estrutura patriarcal por trás, porque ela sabe que colônia é patriarcado. A colônia talvez seja o elisi, assim, sabe? O maior nível de patriarcado em exercício e em nível de opressão do mundo. Por quê? Porque a estrutura é totalmente patriarcal. Tanto é patriarcal que ainda hoje tem mulheres dentro das suas casas acreditando que não pode estudar. Tem mulheres dentro das suas casas acreditando que ainda não pode com toda tecnologia disponível, com tudo que tem aqui. Tem ainda hoje mulheres acreditando que precisam limpar casa ao invés de ler um livro. A gente precisa ensinar as mulheres que não precisam limpar a casa. Não é obrigação de mulher limpar a casa, mas é uma estrutura colonial. Sabe por que é uma estrutura colonial e não é uma estrutura imperial, por exemplo? Porque existiam outros elementos dentro da estrutura de império que eram homens que atuavam dentro do serviço doméstico. Nós temos isso na colônia? Não. Isso se perde na colônia. Você vai ter um moço ou outro moço que é o moço de, é o página que vai acompanhar em uma certa situação ou em outra situação. Mas quando a gente vem para a estrutura de colônia, automaticamente a gente vai pegar um olhar biológico e mostrar que homens servem para esse tipo de poder de estrutura de trabalho e mulheres servem para esse tipo de trabalho. Ainda que vão ter mulheres que vão estar junto com os homens em determinados tipos de trabalhos, que são as mulheres que trabalhavam diretamente na lavoura de cana-de-açúcar. Essas vão ser lidas como mulheres que tinham forças iguais ou similares às forças masculinas. Logo, elas deveriam fazer o trabalho mais pesado. Quando você vai olhar que tinha cozinheiro homem, existia? Existia, tá, gente? Tudo existe. Tudo existe no mundo. E vocês imaginarem aí, ah, não existia então homem escravo que trabalhava na cozinha? Tudo existe. A gente não consegue mapear, a gente não sabe quem é, a gente não tem o nome, identidade, enfim, não temos, mas existiu. Agora, de forma massiva, existia? Não. Esses sujeitos vão estar ligados muito mais a uma ideia de carga, de carregar coisas, de utilizar força e tudo mais, do que as mulheres. Então, a estrutura colonial vai ser o divisor de águas para o nosso entendimento de Brasil. é um divisor de águas para o nosso entendimento de Brasil. É o que vai dar, assim, vai coroar o patriarcado na operação de um poder estrutural que parte de uma força masculina, hegemônica, homem, de homens, masculina, de homens brancos, europeus, de um determinado lugar da Europa. E aí, por que que isso pode ser comprovado de outras formas? O índice de homofobia que nós temos no país, gente, só se explica pelo patriarcado. Porque o patriarcado não é o poder apenas sobre a mulher. É o poder contra tudo aquilo que não se configure como masculino, homem, forte, X, Y, Z, dentro de um formato de masculinidade que é desejada. então a homofobia é justamente a recusa de um padrão de masculinidade onde aquele homem que é o garanhão que está no topo da cadeia, que come todo mundo, que manda em todo mundo, que mata mesmo, que é forte mesmo, ele não está dentro desse grupo, logo ele não faz parte. Então, esse patriarcado colonial é um patriarcado que é contra a tudo aquilo que está no campo do não masculino como esperado. Tudo. Então, e aí, claro, é mais fácil você conseguir convencer um homossexual, um homem gay, branco, a entrar no armário e fortalecer uma estrutura de patriarcado do que você conseguir trazer uma mulher preta para essa cena, porque você não tem respaldo biológico, você não tem respaldo étnico-racial, você não tem nenhum respaldo. Você não tem como camuflar nada ali. Por quê? Aquela imagem distoa da imagem que é vendida também, porque é vendida uma imagem, há uma semiótica que é trabalhada e que é vendida nesse lugar colonial. Ela é vendida, ela é dada, olha, tem que ser assim, porque assim que é o certo, assim que é o bonito. As pinturas que a gente vai ter de todo o período do Brasil colônia são pinturas que vendem uma imagem de um lugar que precisava ser representado na Europa. a princesa Isabel precisava ser representada na Europa. Os príncipes precisavam ser representados lá. Eles precisavam vender um lugar, tá? Belo, eu acho que eu já extrapolei demais no horário. E aí, vou caminhar aqui para deixar... E eu disse, apesar de muito tempo para poder... Nossa, isso é terrível. Apesar de muito tempo para a gente poder trabalhar aqui, porque só em falar de feminino e falar de decolonial, a gente tem um mundo de coisas, porque as pessoas ainda não entendem qual gravidade de desgraça é o colonial. E a gente precisa falar assim, se as pessoas não entenderem o nível e a gravidade disso, o quanto que isso afeta a mulher branca, a mulher negra, o homem negro, o gay, gente, o Brasil mais mata homossexuais, mais mata travestis. Por quê? É do além isso? É porque a gente tem birra? Não, é porque nós vivemos a colonialidade, moralmente falando. A moral brasileira ela é baseada em uma estrutura colonial. E muito bem definida, tá? Eu vou pedir só mais cinco minutos para encerrar. nós temos. É, né, Aleph? E aí, nós temos Epstemiologias do Sul, e aí eu queria falar disso aqui, assim, eu vou falar bem rapidamente, mas é mentira, tá? Eu não vou falar direito porque eu vou falar rapidamente. Qual é a importância de pensar? pós-colonial. Pós-colonial vai estar Stuart Hall. Anotem esse nome, leiam Stuart Hall, quando foi o pós-colonial. É um texto um pouco denso, mas vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. 10 colonial. 10 colonial. 10 colonial vem na tentativa de mostrar que nós precisamos reverter o processo colonial, tá? mas não entendendo que nós vamos voltar para um período anterior ao colonial, porque a gente nem conhece esse período, então é impossível descolonizar as pessoas no sentido de não tornar mais o colonial e estarmos antes do colonial. Então, não dá para desfazer a colônia, entende? Por isso, não dá para a gente pensar em descolonial ipsis literis. O que é que esse descolonial significa? Um processo de desmistificação. É isso que significa, tá? Desmistificar a estrutura de colônia que a gente tem e entender que nós podemos, nós somos capazes, nós somos inteligentes, nós conseguiremos viver a partir de um outro paradigma, que é o paradigma das nossas próprias vivências. E aí, as mulheres pretas têm um monte de coisa para ensinar, as mulheres têm um monte de coisa para ensinar, a comunidade LGBTQIA+, tem um monte de coisa para ensinar, os diversos grupos originários têm um monte de coisa para nos ensinar e nós nos recusamos a aprender. Esse é o babado. A gente também não ajuda, né? Então, é desmistificar uma estrutura colonial que, tomando Eduard Glissant, anotem esse nome também, Eduard Glissant, que é martinicano. Oi. Depois você passa e escreve no chat todas as referências que você citou. Eu tentei colocar no slide, mas aí eu comecei a achar coisa, eu falei, nossa, eu não vou conseguir parar para digitar isso. Enfim, né? Mas eu vou tentar. Qualquer coisa eu te mando, você manda depois pelo Simpla para o pessoal, né? Fica melhor. Combinado. Ou pela lista de presença aí. Então, o Eduard Glissant, ele vai trazer um conceito de rastros. Ele diz o seguinte, é impossível, gente, apagar as cicatrizes do que a gente viveu na nossa história, mesmo que a gente não saiba o que os nossos antepassados são vividos. Porque, quando a minha mãe fala faz mal, ela está vindo de um lugar de opressão, onde, para que não se desse o conhecimento para ela do que significa fazer mal, disseram para ela, não coma manga com leite porque faz mal. Por quê? Não importa, morre. A quantidade de faz mal, faz mal, a gente escutava muito isso, muito quando era pequena. Ah, faz mal isso, faz mal aquilo, faz mal aquilo. Tem respostas científicas para quase todos esses fazeres mal, mas foi negado. Alguns são disciplinares, que é a forma de você não comer duas coisas porque tem pouca comida dentro de casa. Tem coisas que são disciplinares, mas tem coisas que são a forma de negar o conhecimento. A colonização, ela tem um ponto de estrutura muito interessante que talvez seja um dos pontos que a gente mais luta para derrubar, que é a negação de conhecimentos para uma grande comunidade. Por que ainda hoje a gente fala de não ter mulheres na engenharia? Por que ainda hoje a gente fala de não ter mulheres na computação? Por que ainda hoje a gente fala de não ter mulheres na... porque o lugar da inovação é dado àquele sujeito que mais está fora de casa, que mais está fora da rotina, que mais está fora da estrutura convencional, colonial, chamada família. Entendem? Que quando você está fora dessa estrutura que te aprisiona, você consegue ter inventividade, criatividade, inovar, porque você não está preso às regras anteriores. Quando você está preso às regras anteriores, você fala não, hoje eu vou estudar, mas depois de lavar o prato, lavar a roupa, lavar isso, lavar aquilo, lavar aquilo. O outro está lá que nada. E não é que ele queira que a mulher lave a roupa, não. Ele não está se importando se ele vai usar roupa limpa, roupa suja. Se não tiver a mulher, ele vai continuar no seu percurso de inventividade, criatividade, porque ele está lá vivendo no seu fluxo. Aí ele vai, de alguma forma, fazer um processo de combinar. Lembra aquela história que tudo é negociado, mas as negociações em pequenas escalas não fazem um grande montante? Esses sujeitos que são destemidos, inovadores, que fazem transações incríveis e tal, os caras não se preocupam com nada, gente, a não ser com isso que eles estão fazendo. Nada. Além disso do que eles fazem. Tá? Isso é muito importante a gente marcar. Por que é importante a gente marcar? Porque esses sujeitos, eles continuam aqui, ó, na estrutura. E o que é que eles fazem? A gente faz isso, mas ele continua colonizando a gente. A gente faz isso, mas ele continua colonizando a gente. O que é colonizar? É você estar um pouco acima da estrutura hierárquica de uma determinada sociedade, que só tem, que só tem basicamente dois lugares. A ponta da pirâmide e a base da pirâmide. Esse meio aqui, que é o meio de transição, ele faz... Ele não faz. Você percebe que aqui é muito mais, aqui é muito menos, e o meio que é transição, ele é uma média desproporcional entre a ponta e a base? Esse meio ele não vai conseguir fazer nada, ele tá mobilizado, ele tá ali, ó, sofrendo a pressão de quem tá querendo subir e de quem tá querendo mandar. O meio são as médias lideranças do país que fica gotejando. Gotejando, literalmente, quem já assistiu o filme O Poço, lá, onde o cara vai, sobe a comida e quem tá na ponta consegue pegar a comida, mas quem tá embaixo pega menos. Essa alavanca é o meio. E quando cai pra baixo, cai muito pouco, é gotas de comida. Em cima, comeu tudo. Embaixo, gotas. o meio comeu pra ficar satisfeito e prefere ficar calado pra continuar comendo. Tá? Essa estrutura colonial é de uma ponta, é de um fundo, é de uma grande base e de um meio que está mobilizado. Ele consegue fazer movimentações que são relevantes no campo interpessoal? Sim, tá? Talvez Ejan esteja nesse meio. Pensando que já é professora universitária? Pensando que Ejan está na atuação de uma liderança nacional de uma empresa desculpa, enorme? Pensando que Ejan tem uma livraria? Pensando que Ejan tem algumas coisas que estão nesse campo dessa mobilidade? Mas quem está aqui embaixo? Toda a minha família. Toda a minha família. O quanto que Ejan economicamente goteja para essa família? Porque eu não vou conseguir pegar o meu salário e sustentar toda uma família que é uma base enorme. Eu vou gotejar. Por mais que eu faça com a melhor das intenções, são gotas. Por mais que eu faça carregando no colo determinadas pessoas? São gotas. Não faz com que essa pessoa venha para o meu lado, porque ela também tem que fazer a faculdade, ela também tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, e ela não tem, ela tem uma outra vida que a estrutura não permite ela acessar. Então, o descolonizar nesse sentido é um sentido que começa ali da gente começar a perder as amarras das estruturas coloniais, políticas, sociais, econômicas, e é uma tentativa muito válida, muito importante. Quando a gente vai para o decolonial, ela é quase que sinônimo, mas o Goss, o Goss Frogel, que é a pessoa que vai imputar, vai colocar aí, na rua, esse conceito de uma forma muito bem em mente, ele é latino-americano, e aí entra a história lá do Boaventura, que está lá em Portugal, ele fala de descolonização, ele fala de epistemologia do sul, lembrando que ele está no norte, isso é muito doido, mas ele escreve algo relevante, mas ele continua fazendo aquele processo de colonizando o conhecimento da gente. Então, o decolonial é um movimento que não briga com o descolonial, não briga, as pessoas até brigam entre elas, eu não vejo briga, eu vejo tudo como um grande aporte teórico, tanto, o que a gente está dizendo? Pós-colonial, Stuart Hall, lá em cima, há um tempão atrás, década de 90, década de 80, a gente estava falando de pós-colonial, a gente estava falando disso que a gente estava falando hoje, década de 80, sei lá, 70, descolonial vem com esse olhar das instâncias políticas e tudo mais, de olhar para as estruturas da colonialidade, decolonial é um conceito diferente de descolonial, mas que não briga, só que traz alguns outros detalhes, é como se atualizasse o descolonial, eu tenho medo de falar assim porque eles são um pouco limitantes, eles estão no mesmo período de existência, tá? A epistemologia do sul é um movimento de que, se você pegar o hemisfério e você olhar, existe o norte, onde Estados Unidos está envolvido, e existe o sul, onde está África, e onde está, está Austrália, África, está América Latina, pensando de Caribe para baixo, tá? Os estudos decoloniais trazem o Caribe para a perspectiva latino-americana, não diz que é Latinoamérica, pelo contrário, existem debates que existe parte do Brasil que está no Caribe, né? E que isso é extremamente importante, é uma discussão do Brasil fazer parte do Caribe aí, que aí é outro babado, depois a gente pode conversar. Então, e Latinoamérica, qual a importância de pensar a estrutura de Latinoamérica? É porque o Grosso, por exemplo, que é de Cabo Verde, de Costa Rica, vai estar nesse lugar, e você vai ter várias outras pessoas que vão estar neste lugar, pensando a partir da língua latina e da estrutura de América. Então, a grande ideia, e aí o Grosso vai ter uma fala que ele diz o seguinte, o movimento decolonial iniciou quando o primeiro sujeito se rebelou contra a colonização da América em 1492, foi a colonização, foi quando Columbo chega, eu acho que é, 1492, gente, 1592, enfim, 1542, não lembro, mas foi nessa data aí, 1500 foi Brasil, foi antes, 1492, é isso mesmo. Então, quando o Columbo chega ali, o que é que o Grosso diz? Quando ele chegou no que a gente vai chamar de América, que ele chamou de América por burríssimo, porque não estudou antes, o que poderia ser aquilo ali, não foi Columbo não, gente, foi Vespúrcio, não, foi quem? Ah, foi um desses caras brancos que vieram aí patrocinados por essa galera lá da Europa. Quando ele chega que ele dá esse nome, o que o Grosso está dizendo é o seguinte, houve resistência. Alguém disse não para esse cara, não vamos achar que não houve resistência. E quando houve resistência, houve um processo de luta para que não houvesse a colônia. E dali, até hoje, a gente vive nessa luta. É isso que o Grosso vai dizer sobre o que é ser decolonial. É lutar incessantemente contra uma estrutura que aprisiona a nossa mente, o nosso corpo. Hoje nós falamos de decolonizar mentes, a partir da Quilomba, que é da Grada Quilomba que vai trazer isso de forma contemporânea, mas desde Frantz Fanon, que já está falando isso, já está dizendo sobre isso, também naquele olhar machista que a gente sofre. Mas, muito relevante para a gente poder pensar ali a psicanálise e pensar como que é a estrutura de dominação. E a gente vai ter a Neuza Maria que vai falar sobre como tornar-se negro, que é um texto extremamente importante para a gente, por mais que ela mesma depois refutou algumas coisas, mas é importante a gente ter acesso a essa informação, a esse dado. E a Grada Quilomba que vem aí de Portugal, se não estiver enganado, de Cabo Verde, mas vai ser criada lá em Portugal e vai ganhar uma visibilidade na Alemanha. Loucura, a vida é uma diáspora total, a vida dessa mulher, mas que também vai tensionar de forma estética o nosso olhar para a colonialidade. Feminismo decolonial é um feminismo e aí eu vou ler minhas duas citações para ir embora. Latino-americano, feminismo decolonial latino-americano se junta ao movimento das mulheres negras e não brancas na reivindicação de que a questão do racismo é central no eixo da opressão patriarcal capitalista. Não podemos pensar em feminismo brasileiro ou latino-americano sem considerar nossa herança colonial escravista. Pensar em feminismo decolonial latino-americano e brasileiro significa elaborar formas de combater o imaginário racista que considera inferior ao europeu tudo o que é oriundo das comunidades originárias e da cultura afro-brasileira. Por quê? Porque existem uma galera de mulheres brancas que estão falando, estão fazendo feminismo decolonial. No Brasil, não dá. Quem fala de feminismo decolonial e não pensa raça no escopo do seu estudo é no mínimo sacana. É no mínimo assim, por baixo. Porque não está levando em consideração que o maior processo de opressão colonial está na estrutura étnico-racial. É isso. Tanto a aborigem quanto das pessoas africanas que foram trazidas para serem escravizadas. E aqui eu trouxe alguns exemplos, alguns livros. A Françoise Verger que é um trabalho recente. A Invenção das Mulheres eu gosto muito da Oyeoumi. Ela é maravilhosa. Tem vários artigos dela na internet. Esse é um livro específico. A Rosa dos Ventos está tentando trazer bastantes autoras mais contemporâneas e tudo mais. ela está nos Estados Unidos e está. Mas já é aquela história de falar que os Estados Unidos é norte. Vamos tomar muito cuidado porque o fato dos Estados Unidos serem norte isso é um problema. Por quê? Porque o norte é quem coloniza. Então a gente também tem que tomar cuidado quando a gente vai ler a literatura norte-americana porque é uma literatura de olhar colonizador. Por favor. E aqui tem mais dois. Esse aqui, gente, é o da Lélia que saiu recentemente que é a compilação de todo o trabalho da Lélia Gonzalez que vai ser a mulher que vai pensar a mafricanidade. A mafricanidade é um conceito decolonial. Pronto. Como é que eu penso que é um conceito decolonial? A mafricanidade. Ela está pensando nas mulheres da Latinoamérica. Ela que fez uma ligação muito bacana com o Caribe também. Então ela pensa a gente está vivendo acho que foi ontem antes de ontem o dia da mulher afro-caribenha. Então a Lélia ela vai ter um diálogo muito bom com o afro-caribe. Isso vai ser muito importante. E aí tem os estudos afro-caribenhos que são maravilhosos. Maravilhosos. Aqui Decolonialidade e pensamento decolonial que foi um livro organizado pelo Nelson Madonato Madonato esqueci que também trabalha com colonialidade. Aqui dentro tem texto da Nilma Lino Gomes tem texto de uma galera muito importante para a gente muito cara. A Nilma Lino Gomes a gente também traz para esse olhar de decolonialidade. Ela que faz uma intersecção do feminismo com a questão do racismo. Então ser decolonial é ser antirracista. Ser decolonial é ser antipatriarcal. Ser decolonial é entender que não dá para ter sororidade sem incluir todas as mulheres. Não dá. Não existe sororidade parcial. Ou é sororidade ou não é sororidade. Ser decolonial é lutar contra o processo de homofobia. Por quê? A gente está lutando contra o patriarcado. Lembrar que o patriarcado colonial não é o patriarcado que a gente estudou lá na Europa. Porque lá na Europa não teve pessoas escravizadas como teve no Brasil. Isso é importante. Então o patriarcado ele vai estar ligado ao patriarcado colonial é todo aquele não. Ah, já mais lá também tem homofobia. Lembrem-se que os números brasileiros de assassinatos de mulheres negras, feminicídio, de transfeminicídio, de homofobia é gritante para o mundo. para o mundo. Tá? Isso é muito importante também. E aí a referência está errada. Depois eu vou... Não, eu repeti a referência. Gente, o outro slide eu não coloquei. Que era o último slide que trazia alguns nomes. Eu acabei repetindo. Eu copio e colo para pegar o mesmo lugar do texto, mas acabei não trazendo. Mas o último slide vai falar exatamente sobre o slide que eu fiz mas não coloquei aqui. Ele vai falar sobre os nomes e os autores que fazem parte desse lugar de estrutura decolonial. E aí a gente vai ter... Deixa eu ver se consigo pegar aqui na tela que aí eu coloco para vocês. Eu vou ver se eu consigo mandar para a Bela. Eu vou ver não. Bela, eu vou te mandar que aí eu não sei como ela vai fazer para enviar para vocês. aí já não é comigo. Eu queria muito achar um texto da Patricia Hill Collins mas eu não consegui achar no meu computador. Eu acordei cedo lá depois das quatro horas da manhã que a minha gata me acordou. Fiquei acordada para tentar achar esse texto porque esse texto estava muito na minha memória desde quando o Bela falou eu estava lembrando do texto eu fui lendo outras coisas fui montando outras coisas revisando algumas coisas e aí eu lembrei muito desse que é da Patricia Hill Collins que ela vai falar sobre o conceito de outsider que tem agora no livro dela e tudo mais mas esse texto foi publicado ele é gratuito acho que vale a pena a gente lembrar que toda a publicação e toda a produção intelectual brasileira ela é gratuita gente ela está disponível no Cielo ela está disponível nas revistas acadêmicas nacionais nos repositórios universitários e é onde a gente tem a maior produção intelectual sobre feminismo negro feminismo decolonial feminismo de modo geral contra o racismo são nesses espaços são as universidades que tem produzido e tem publicado e aí ela tem esse texto mandei para a Bela aqui não foi Bela para você ainda dois textos que é o texto do Grosfog é o que ele vai falar sobre a estrutura de conhecimento como ela é colonial como que a gente vive sobre um olhar onde nós ainda somos disciplinados a não enxergar a diversidade brasileira nós ainda somos disciplinados a na hora que for falar sobre palavra etimologia da palavra a gente vai falar de grego cada vez mais eu faço o convite que é o seguinte vamos parar de falar dos gregos quando a gente fala de Simone Bourvois será que Simone Bourvois quando foi que ela lia o que que ela lia o que ela lia antes dela quando ela falou que não se nasce mulher se torna mulher hoje o feminismo negro está dizendo o seguinte Simone Bourvois fez plágio de Sorge Trout e não citou Jean está acusando a Simone Bourvois de plágio estou tá por que que isso é importante porque quando você vai ver lá o documentário da Simone Bourvois e e quando eu vi isso a primeira vez eu também fiquei assim pô mas como é que eu tenho provas e tal tá não preciso ter provas porque eu preciso ter evidências leiam assistam o documentário da Simone Bourvois eu não sei se é se é no no Globo Globoplay ou se é na Amazon Prime é um dos dois assistam o documentário sobre a vida dela e vocês vão ver que ela passou anos nos Estados Unidos da América e estudando a cultura afro-americana então muito certamente surge truth foi lida por Simone Bourvois se não foi houve uma falha ela foi enganada mas alguém que ela leu leu entendem? segura essa marimba não várias coisas gente hoje mesmo tem uma eu tava conversando aqui com minha companheira a gente tava debatendo eu tava falando com ela os tópicos que eu ia abordar e aí eu lembrei ela de um vídeo da Conceição Evaristo quando ela esteve com Angela Davis em Cachoeira Bahia e a Conceição Evaristo fala assim o Guimarães Rosa ele criou vários neologismos podem olhar vários neologismos e nós que somos mineiros sabemos e ela fala assim nós que somos mineiros e mineiras sabemos que esses neologismos são na verdade palavras em grande maioria deles são palavras faladas por pessoas nos interiores de Minas que ele fez gravações e utilizou na sua literatura e ele é considerado o pai do neologismo vai o menino da periferia criar uma palavra nova se ele não vai ser chamado de maluqueiro que não sabe português e não tem referência de que ele fez isso em lugar nenhum se ele pegou isso gente se ele de fato fez isso que eu vou acreditar na Conceição Evaristo obviamente então ele fez poxa que sacanagem né é uma sacanagem tá o que aconteceu com a Carolina Maria de Jesus é uma falta de vergonha absurda gente ela era ela era contemporânea da Clarice do Especto a hora da estrela é o que? o que significa a hora da estrela? quem é Macabeia? naquilo ali né? ô Jan eu acho que isso tem é arrodo por aí assim eu acho que muitos a gente não consegue mensurar exatamente por esse apagamento assim sabe? mas eu acho que tem muito a ver com aquilo que você iniciou falando do corpo né? assim tem corpos que não são legitimados e tipo assim eu posso esconder isso aqui que ninguém vai se importar porque são realmente corpos que não são corpos humanos e aí é uma luta pela humanidade né? assim é uma luta muito inicial né? se a gente for pensar é isso e aí por isso Bela aqui minha tese é sobre pós-humanidade não é sobre mais a humanidade e eu fui questionada por uma professora que ela falou bem assim mas Jan a gente ainda não conquistou nem a humanidade como é que você tá falando de pós-humanidade? e aí duas coisas que eu falei a ela primeiro que a palavra conquista é uma palavra complicada não dá pra conquistar território alheio que tem um domínio inconquistável que é o domínio dos nossos corpos das nossas histórias né? a gente não conquista a gente captura entende? não dá pra conquistar conquistar o que gente? conquistar viver na humanidade atroz que essa galera fez eles construíram uma humanidade bizarra é um troço bizarra e isso por vezes se esvai né? assim é aquela coisa do sair do armário também a gente sai do armário o tempo inteiro né? não é uma saída uma única vez na vida né? a própria construção de armário né? é uma construção é de um nível de dominação psíquica que é absurda né? e a a própria coisa do racismo gente é muito chato muito triste porque eu me vejo o tempo inteiro invisibilizada eu me vejo invisibilizada sabe? há uma penada total passando em determinados espaços e é muito triste porque a gente fala porra não tem a gente não está preparado nunca está preparado e aí quando eu falo de pós-humanidade eu estou trazendo justamente que a gente vai capturar aquilo que a gente já faz nós somos muito mais humanos do que a humanidade dada o conceito de humanidade ela vem de uma estrutura de barbárie ela vem de uma estrutura de definição daquilo que é e daquilo que não é aquilo que é humano está aqui é civilizatório só que civilização vem do conceito de domestificação ser humano é ser doméstico é ser domesticado o ser humano é um bichinho de pelúcia um bichinho de pelúcia que é mais doméstico ainda do que o pet é um bichinho de pelúcia porque gato não é não é domesticado nunca vi mas o ser humano é isso a estrutura mas o que está em cima disso dominando tudo isso são os discursos ele não tem corpo ele ocupa-se o corpo ocupa-se do discurso então eu posso ser uma mulher negra e opressora eu vou ocupar o discurso de opressão basta eu ter um espaço de poder sala de aula é um espaço de poder eu posso chegar na minha aula e falar olha preto não presta preto é isso porque eu vou usar uma opressão no sentido da fluência do discurso se eu for um contradiscurso eu não estou oprimindo porque eu estou sendo contradiscurso eu vou estar falando ali num aspecto sozinha eu vou estar falando sozinha então eu não tenho como quebrar a hegemonia eu tenho como roer ou corroer a hegemonia mas quebrar a hegemonia uma pessoa não consegue é coletivo e aí o feminismo decolonial a meu ver é uma coletividade que está ganhando um corpo muito potente por que muito potente porque lembra que a gente não tem como desassociar então se todo mundo aprender o que é o decolonial e não falar nem decolonial sozinho falar só em feminismo decolonial o homem falar em feminismo decolonial ele vai vir nesse pacote de coisas que eu consigo operar de forma potente contra as diversas opressões que está dentro de uma estrutura colonizada e aí isso é potente demais porque a gente está trazendo a complexidade da coisa é o que eu falei para vocês se não for complexo não resolve porque o problema é complexo então a solução precisa ser complexa quando a gente traz a solução da identidade resolve uma parte não resolve a outra o feminismo decolonial traz identidade aqui porque traz identidade afrodiaspórica traz identidade latino-americana traz essas identidades elas vão estar juntos não tem como não falar disso quando você fala de feminismo decolonial então claro a pessoa sempre vai ter que limpar sem falar deixa eu varrer aqui o terreiro primeiro para fazer o desenho com as coisas certas então a gente varre o terreiro deixa tudo bem arrumadinho e depois a gente vai colocando as peças que vai dar aquela fractalidade que está lá no meu slide e aí eu vou só repetir só esse slide Bela porque espero que tenha feito sentido para vocês agora essa fractalidade aqui são essas diversas demandas que se agrupam em prol de uma resolução humana humanitária e aí a palavra humana às vezes ela é teórica às vezes a palavra humana ela é simplesmente pragmática às vezes a gente usa só como de forma pragmática então imaginem que essas formas que estão aqui elas se repetem ela se repete aqui esse círculo se repete aqui em um outro tamanho mas é um círculo que se repete no mesmo tamanho que é outro círculo e nós podemos ocupar esse espaço que parece caótico mas que na verdade vive a confluência do que é uma verdadeira sociedade que sabe conviver com as diferenças tá esse é o ponto do que o fractal para mim hoje representa e aí ela fala você já não tem como a gente saber porque é invisibilizado é isso é pesquisa gente é estudar é ler é ler coisas que estão fora da rota porque é só assim a gente descobre que a internet ela foi uma invenção africana que foi apropriada e colonizada por Fibonacci que escreveu depois o código Fibonacci matemático que é utilizado como base de algoritmo da internet vocês não sabiam disso ele foi para ele era um italiano que foi para a região da África Norte transitando ali pelo Egito e por outros países naquela ponta e lá ele aprendeu observando fazendo estudos ele aprendeu várias coisas da cultura e depois estruturou aquilo que a gente chama hoje de cibernética baseado numa construção de saber africano e é por isso que os engenhos não tem grandes problemas técnicos com os maquinários porque a população negra sempre foi absurdamente tecnológica e não existia engenheiro na época dos engenhos existiam pessoas pretas que construíam e consertavam as máquinas de engenho era isso que existia que eram os engenheiros daquela época então a tecnologia por exemplo a gente ela toda tem influência africana esses dias duas pessoas vieram falar comigo e falou da matemática fractal aí eles começaram assim Jan tem uma coisa chamada matemática fractal que eu acho que você não conhece e tal e aí é diferente a gente muda o raciocínio é uma coisa legal aí eu falei poxa que legal inclusive você sabe que foi o Mark Derrick que começou esse estudo nos Estados Unidos que é um cara branco mas que foi pra África e fez a investigação por exemplo da comunidade dos camarões que é fractal os caras já foram para o quadro do silêncio os caras já rodaram um monte de lugar e os caras estão lendo fractal assim deixa eu mostrar pra vocês o que é fractal pra eles sabe calendoscópio que eu ouviu falar em calendoscópio pronto pra eles fractal é aqui porque quando você digita fractal na internet você não tem a referência você vai ter isso aqui tá agora eu vou botar assim ó nada da referência negra nada nada meu Deus como é que a gente vai acessar a informação desse jeito gente a gente pesquisa e não acha que Google filho da la madre querida matemática fractal comunidades africanas então eu tenho que saber que tem um olhar em África e olha olha isso aqui olha essa isso aqui é engenharia minha gente olha a explicação olha que lindo quando você vem aqui ó e você tem a explicação a partir do cabelo ó tá vendo esse formato ele vai é a mesma peça ele ganha proporções ele ganha diferenças ele ganha por que que isso aqui é diferente da outra lá porque a galera fala assim ó porque matemática fractal é muito difícil não dá pra você perceber exatamente por isso que se criou a geometria gente porque os brancos não entenderam a matemática fractal a geometria é branca por isso que é quadrado retângulo losango ela é limitada ela é ridícula ela não é o que o mundo é por isso que as nossas casas são horríveis são quadrados algumas pessoas se usam né colocar uma quina por isso que nossas casas são assim então a gente vive em um espaço que tem uma lógica geométrica que faz com que a gente mapeie cerebralmente também essa lógica geométrica a gente vive com ruas que tem uma lógica geométrica que é linear que vai lá abraçar e beijar o cartesiano tem uma lógica fechada e aí o meu convite é esse conheçam as outras coisas que existem no mundo pra que a gente mude a lógica já isso resolve isso faz com que a gente seja pessoas diferentes não gente a gente fica mais pirado viu porque a gente não encontra com quem conversar então eu preciso que mais pessoas queiram estudar esses assuntos pra gente bater um papo bem bacana sobre como que muitas vezes aquele problema psíquico que a gente está vivendo vai ter resolução lá aquela depressão que você não sabe porque você está vivendo pode ter uma resolução lá na matemática fractal porque você vai fazer um outro caminho pelo seu trauma um outro caminho pela sua dor não é o caminho cartesiano do Descartes onde você pega o método e faz vários pedacinhos pequenos e você acha que vai descobrir o mundo assim porque a sua dor ela não é assim e o quanto que a gente vai ter de avanço nesse olhar onde eu estou olhando pra toda uma comunidade originária que eu não estou falando só de África agora estou falando de Austrália estou falando de China estou falando de Japão pra que a gente possa potencializar esse lugar a gente vai conseguir pensar de forma diferente se a gente entender e respeitar as nossas próprias dores que não tem um caminho linear só que aí a gente passou 14 anos na escola aprendendo geometria aí como é que a gente faz isso isso é colonização a nossa estrutura educacional é colonial sala de aula é colonial tá agora o que o Google faz o que o YouTube faz de colocar muita informação também tem um quê de estrutura colonial porque ele te dá muita informação sem validação e você pode cair numa rede de tempo que você vai demorar muito mais pra entender algo porque você tem muita informação e você não tem uma curadoria aí entra o papel importante da gente criar os nossos ciclos de estudos os nossos grupos de debates os nossos grupos de aprendizagem para além da universidade tá se não não vai funcionar que é o conceito de rede que é o conceito de xirê tá que é o conceito de circularidade mesmo a gente tem que rodar nesses espaços que é o conceito de pombagira ó que é o conceito do saci pererê que é terrivelmente triste a história mas é incrivelmente engenhosa as construções que estão na identidade daquela daquela personagem que é um personagem negro deputada por conta da tentativa de fugir de um engenho ele estava preso a única forma que ele encontrou para fugir daquele engenho foi cortando a perna ele corta a perna e passa a ser considerado esse malandrinho esse né e aí vão ter várias versões tá gente essa é a versão que eu gosto que eu acho interessante e que eu trago obviamente que eu faço escolhas né sou uma pessoa humana que faz escolhas tá Bela querida me cala hoje hoje eu acho que a gente tem que criar realmente aquela proposta que você falou lá no início de vários eventos eu acho que trazer aí vários tipos de feminismo os feministas os transfeminismos eu acho que a gente vai vai ser uma discussão muito rica que você falou realmente né não tem conteúdo aqui para anos né mas sempre a sua perspectiva é enriquecedora demais eu tenho certeza que abre mundos assim é porque a gente aí a Bela que tem que me ajudar vamos fazer Bela pelo animatural vamos vamos claro uma coisa aberta né para todo mundo uma quantidade de pessoas enorme me perguntou se a gente ia ter acesso a essa gravação porque eu acho que é assim é um conteúdo para a gente ver, rever e aprender conteúdo para todas as vezes que a gente for rever sabe porque é uma grandeza de informação que você traz e uma complexidade realmente assustadora eu acho que é essa a palavra e assim eu quero agradecer muito eu acho que a gente não consegue nem tempo para pergunta mas eu sei que você fica aberta aí se eu te mandar umas perguntinhas depois o pessoal mandar você responde né e eu entro em contato com todo mundo assim e eu não perguntei o tempo né realmente eu não perguntei o tempo seria mas eu falei assim vou me programar para uma hora quando deu dez e meia eu falei nossa a Bela não falou nada disse que vai colocar o aluxo de presença às onze onze deve ser meio né eu fui indo mas é assim a gente estipula aí onze e meia uma abertura aí para chegar até a hora do almoço para no final a gente falar assim ó gente vocês almocem aí com esse barulho entendeu fica aí almoçando refletindo sobre tudo isso que a gente conversou vamos se alimentar a Kátia falou que seria interessante pelo YouTube eu gosto muito Kátia que seja no Zoom para que a gente possa trocar proximidade né eu prefiro o Zoom porque a gente precisa trocar mas eu acho que a gente pode fazer sim Bela pega o contato dessa galera para quando a gente fizer lá no segundo semestre agora né a gente pode fazer o mini curso e aí NAP plurais eu acho que pode ser bem bacana e pensar numa estrutura mesmo menor uma coisa mais didática que eu possa trazer mais slides né porque eu acho que ajuda também no visual mas eu sou péssima para fazer slides porque quando eu começo a fazer slides é slide que não acaba mas eu hoje falei não vou tentar fazer uma fala mais livre porque é um assunto que na medida que eu também vou falando gente também vou construindo e a gente tem que aprender a construir as coisas assim eu tenho tentado não construir tanta coisa escrita porque a gente acessa muito mais o visual o áudio e a construção da conversa que é a nossa base de construção de conhecimento tá então eu fico muito feliz assim de ter contribuído para todo mundo e vamos fazer vamos fazer e essa esse mini curso pode ser outro tema também mas eu gosto muito do conceito de decolonial acho bonito falar decolonial mais do que descolonial mas é isso gente muito obrigada será que a gente consegue tirar uma foto porque é o último evento né de câmera seria legal eu nunca lembro da foto nunca lembro da foto tem problema mostrar o pijama não a gente né sabadou eu quase entrava de pijama também falei né muito ousadia muito ousadia vou botar uma camisa da velcro que vai ficar bonita aqui aí tá quente não tá frio hoje tá frio assim né 23 graus 22 graus frio pra mim quando dá 18 graus eu já tô enfim congelada mas dá 3 meses em Jacobina no interior da Bahia que tem uma história também eu queria fazer um curso só sobre Jacobina pra vocês entenderem o processo de colonização como ele é ridículo e aí eu vou falar Bela desculpa eu vou passar mais dois minutinhos Jacobina o pessoal reza a lenda aqui que é uma história de Jacob e Bina que são dois índios guerreiros que vieram fugidos lá da do litoral baiano né que são os paiaiais que é considerada a tribo mais guerreira do Brasil os virados no raio eram os paiaiais então tem a história de Jacob e Bina aí eu cheguei aqui na cidade há 4 anos vou fazer 4 anos aqui na cidade justamente dar aula trabalhar e tudo mais amei queria sair de Salvador queria enfim acreditando que teria um pouquinho mais de liberdade pra transitar Salvador muito violenta meus pais moram na periferia e tudo mais cresci na periferia de Salvador e aí eu vim pra cidade eu posso morar no centro da cidade porque eu estou no interior porque em Salvador eu não posso morar no centro da cidade né por questão mesmo financeira e tudo mais aquela história que eu falei pra vocês lá de estar no meio da pirâmide não significa tanta coisa assim e aí gente eu fui ler a história de Jacob e Bina descobri que tinha uma dissertação li numa sentada 80 páginas eu descubro que Jacob e Bina nunca existiu obviamente né porque seria muito óbvio o Jacob e Bina é um nome muito bizarro o nome da cidade era Vila de Santo Antônio ou seja cristão e que as primeiras pessoas que aqui estiveram eram pessoas negras escravizadas no século XVIII como elas vieram parar aqui trazendo gado pra cá abrindo o caminho de Salvador até Petrolina que já é Pernambuco que é outro estado então elas atravessam eles vinham trazendo os bois né desses lugares desse lugar lá de onde tinha a criação chegavam em Jacobina tem várias serras aqui e tem muita cachoeira hoje que dá pra você tomar banho tem 27 cachoeiras imagine no século XVIII provavelmente só tinha cachoeira o que eles faziam passavam 3 meses aqui então passava esse tempo inteiro viajando chegava aqui ficava 3 meses para alimentar o gado porque aqui é Mata Atlântica ninguém sabe porque aqui é Mata Atlântica mas se vocês já ouviram a história lá da Chapada Diamantina dizia que isso aqui era um grande mar né que era um mar e tem terra por isso que é Mata Atlântica uma viagem que eu até hoje não sei se eu acredito eu já vi inclusive a areia do mar tem um lugar que tem uma água que embaixo é areia de mar você pega você fala muito isso aqui é o mar e a água é cristalina e eles vinham pra cá e assim se fundou a vila de Santo Antônio com uma igreja chamada Igreja da Missão quando teve a missão de jesuítas olha como a história que parece que está no livro de sexta série na verdade está na vida dessas pessoas e as pessoas da cidade não sabem essa história gente não conhecem essa história quando eu perco as pessoas daqui não sabem vou falar baixo que minha companheira também não sabe não sabe o que representa o 2 de julho um brasileiro um brasileiro eu não estou falando de de baiano não um brasileiro e aí quem aqui não souber o que significa 2 de julho é pra ficar com vergonha mesmo um brasileiro que não sabe o que é o 2 de julho que é a independência da Bahia que é a responsável pela independência do Brasil você sabe que teve a independência da Bahia que na verdade não foi da Bahia foi do Brasil mas aconteceu o motim na Bahia e aí alguns meses depois a gente vai ter a independência do Brasil apenas pra tirar foto que na verdade foi uma pintura apenas pra fazer a pintura de independência imagina o que isso tem a ver com o racismo eles negam a presença de pessoas negras na construção da cidade mas foram as primeiras pessoas que fundaram isso como vila eles não reconhecem que a cidade foi fundada tem o nome do homem o rapaz encontrou o rapaz da dissertação ele encontrou o documento de fundação da fazenda na cidade e tinha lá dizendo que foi mandado para a cidade o escravo fulano de tal acho que é Antônio fulano de tal para fazer moradia enquanto processo de trânsito dos bois da fazenda de ser o fulano de tal e aí tinha o nome do dono da fazenda ele colocou alguém aqui que vinha ficava com os bois três meses aqui para alimentar a água e tal e aguentar o resto da viagem e depois ia para Petrolina Pernambuco a história do Brasil toda é essa toda é essa tá é uma história que infelizmente nega o tempo inteiro a presença a nossa presença tanto das populações indígenas aqui tem sete quilômetros ao redor quanto da população negra então isso aqui é só um exemplo se a gente for parar cada um estudar a história do seu fizeram um grupo de whatsapp que legal vou passar uma tarefa para o grupo de whatsapp viu Bela eu vi que era só para informações assim coloca a história da sua cidade lá no grupo do whatsapp um link para a gente poder acessar a história da sua cidade lá no grupo do whatsapp que a gente vai dizer se essa história é racista ou não é eu vou entrar também no grupo a gente vai dizer se essa história é racista ou não é e vocês vão perceber o quanto que a gente tem de história racista ou que apagam tudo que falar que foi um homem branco que fez desconfie porque ele não sabia fazer porra nenhuma homem branco não sabe fazer porra nenhuma se for para cavar um buraco ele pega para alguém cavar para depois ele só colocar a estaca tá não sabe fazer nada então a gente não vai se enganar se falou lá fulano de tal fundou não sei o que mentira ele foi com alguém quem era que estava do lado a gente tem que aprender a fazer esse exercício um exercício gente que não dá para fazer na escola senão todo mundo vai ser reprovado os meninos os professores vão brigar com os alunos mas a gente ainda vai conseguir mudar essa história da educação eu acredito tá bom bem é isso vou entrar nesse grupo aí viu vamos movimentar é entra aí já que a gente vai fazer a bagunça gente obrigada viu eu que agradeço foi incrível tiraram a foto gente bota aí ninguém ligou eu estava falando você saiu falando na foto não foi porque ninguém ligou a câmera eu estava esperando vão de novo vamos de novo vamos Sarah Sarah tinha ligado fechou de novo aí o pessoal ligando tá vendo Harinara esse é o nome assim a Thalita ligou Daniele Estevam isso mesmo gente que nome lindo Sofia Renata Mariane Manuela não quero nem falar que o nome da maioria de vocês é nome cristão vamos lá vamos ver gente o resto do povo eu tirei foto bonita Amanda o pessoal tá tímida Mariane Esteflora Áurea Santos Edilene Jéssica Letícia cadê encheu pelo menos pra encher uma tela faltam vocês não querem ligar vamos lá vai Bela um dois três e x foi foi pronto a Ruth sempre liga na hora que foi a foto já Ruth eu liguei aí eu achei que foi tirada eu desliguei foi pedir pra ligar de novo né o povo tá com medo de ligar as câmeras valeu gente obrigado um beijão vamos cheiro se cuida brigadão gente beijão 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 beijão